12 horas e 26 minutos, chegou a hora da festa! Entrega a Sazô! Olha aqui a ganhadora fazendo a mão, como é que é de novo? Entrega a Sazô! Essas meninas estão treinadas! Vocês estão... Ei, vira! Tá todo mundo com fome, foi por isso que eu deixei todo mundo com fome até agora que é pra poder ficar esperto. Licélia de Lima levou o prêmio do mês, Licélia! Levei e eu falei que eu ia ganhar e eu ganhei! Falou mesmo, né, Bira? Eu falei! Cadê a foto da Licélia? Vê se vocês conseguem resgatar a foto da Licélia que ela fez ali uma montagem, né, Bira? Eu peguei o avental do meu marido, que ele trabalha na LG, peguei, meti lá, peguei uma blusa e um bolhão, falei eu vou barrar a outra, eu vou ganhar a tela! E ganhou mesmo, porque tem toda uma comissão lá, né, Bira? A gente avalia todas as fotos, né, e as fotos mais criativas. A foto é interessante que todas as fotos enviadas, Márcia, ela tem que, a consumidora, ela tem que estar lá usando o produto lá no fogão e usar a criatividade que nem ela utilizou, né? Fez lá o avental lá, ela fez todo, e acho que ela enviou umas quatro fotos, não foi isso? Mais oito! Mais oito fotos, só para a gente escolher, então ficou muito legal o trabalho dela. E olha a insistência dela, valeu cada sazão, viu minha gente? Porque olha aqui quem ela levou, um fogão, quatro bocas, Electrolux, show de bola, para ela continuar fazendo a comida dela usando o tempero sazão. Agora tu usa mesmo o tempero sazão ou tu faz o avental? Não, eu uso mesmo, e os pessoal lá do Monte das Oliveiras, tudinho, usam o sazão. Meu Deus, um grande beijo! Eu vou fazer o seu lado do Monte das Oliveiras. Um grande beijo para todo mundo do Monte das Oliveiras. Pássima, rapaz, eu não vou saber, ela está preparada aqui, eu estou querendo poder para o gato, para o gato estourar, mas claro, eu vou estourar seu idioma. Um grande beijo para todo mundo do Monte das Oliveiras, que além de assistir o programa da Comidade, compra produtos sazão todos os dias. Olha aí, as meninas da Zumba, as meninas da Zumba também que assistem direto. O que você estava fazendo ali? Eu estava fazendo frango guisado para o meu pai, nem queria aparecer na foto, olha. E ele estava ali, né? E ela está usando o sazão verde para o frango, que é muito importante, né, Vira? É isso aí, ela está usando o produto direcionado já para o frango, né? Porque o sazão verde a gente usa mais para o frango, a gente fez aí direitinho ali a comida. Como é que estão as vendas, Vira? Olha, vocês já sabem que o período do ano que passou agora, nosso resultado teve um bom crescimento, né? A gente recebeu até a mensagem da que o diretor da empresa Givaldo Lopes lá enviou para a gente, né, dentro do grupo. Eu quero mandar um beijo muito especial para o seu Givaldo Lopes, que é o diretor da empresa. E o beijo mais que especial para a Lene também, que é quem paga. Beijo para a Lene. Ô, meu Deus, é uma falsidade na TV. Um beijo para o Vira, que está aqui todos os dias. E a Nisélia quer mandar um beijo. Manda aí, Nisélia. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu marido, para minhas filhas, para o meu irmão que está me assistindo lá em Parintim. Para a família todinha. Para a família todinha. E eu voto sim! E eu voto sim no final, né? Bira, o que a gente vai ter mês que vem? Nós vamos mudar um pouquinho, tá? Nós vamos ter um conjunto de mesa, com mesa de vidro, está um negócio bem bonito. Esse mês, né? O Carlinhos está me corrigindo. Mês que vem, não. É esse mês. É esse mês, vai ter um brinde bem interessante, diferente da... A gente sempre estava sustentando fogão, geladeira, a gente vai mudar um pouquinho. Mas um conjunto de mesa muito legal. Mesa de vidro, um negócio bem legal. É porque a distribuidora Lopes, ela já arrumou a cozinha. Se a gente for fazer um levantamento de todos os prêmios, já entregamos geladeira, fogão, condicionador de ar... Micro-ondas. Micro-ondas. O armário, a máquina de lavar. E a gente agora vai entregar a mesa, que é para poder você ter onde comer. Olha só que espetáculo, comer os produtos sazão. E é nessa hora. Vira, você quer falar mais alguma coisa, Vira? Eu só quero agradecer, Márcia, que as pessoas continuem enviando foto, participando lá, enviando foto lá para o programa. 9, 9, 8, 4, 14, 19. Isso, né? Para participar. O produto a gente teve recentemente no cliente fazendo uma ação. E é impressionante quando a gente fez um estrogonofe de frango, desculpa, de carne com arroz. E o consumidor lá no mercado, quando ele degustava, de imediato ele levava o produto. Então você degusta o produto, você usa o produto, você se torna uma consumidora. Vamos fazer uma comidinha aqui. É uma maravilha. Então, assim, se você não conhece o sazão, compre. Sazão, você fala constantemente sobre isso, que é a praticidade do produto, a facilidade, o valor custo, o benefício. Então, assim, a dona de casa, ainda que não conhece esse produto, vale a pena consumir, porque vai mudar realmente sua vida na cozinha. Vou perguntar da Alicélia, que a Alicélia é dona de casa. Vale a pena, Alicélia? Vale mesmo, porque na hora que tu tá pilando o alho, a cebola tu já não pila. Tu só vai jogar lá e fazer o sazão alho. O sazão alho já era. É isso aí mesmo. Show de bola. E é assim nessa alegria. Tá preparado, caboclo? Maninho, tu tem que tirar esse papel vermelho, porque senão não vai abrir, não. Tira esse papel vermelho. Isso. Para com quem entende. Para com quem entende. Pronto. Vamos lá. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Essa foi, meu Deus, tomara que funcione. Essa foi mais uma entrega a sazão. A gente vai pro rápido intervalo. Atenção. Funcionou! O sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir intervalo. Você pode variar e pode repetir intervalo. Obrigado.